Depois dos cristais e pelos bosques A casa da Grandmare vamos Homes a venha O que é que aconteceu? Eu não sei bem, acho que todos sabemos a mesma melodia básica Todas as raças de póneis devem ter uma versão diferente da letra Que giro! Vamos recomeçar-me com versos alternados Começa Sparky Por as montanhas e pelas nuvens A casa da Grandmare vamos Os póneis a brincar, relixar e cantar Na neve de menta e algodão E quando avistarmos a casa da Grandmare As luzes irão brilhar E logo veremos um pónei diferente Nas janelas de gelo a cintilar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh